Dizia o Zé Lerós que ultimamente, de uma forma simpática, dizia que foi a APAF que fez revolver o governo. Nada de mais enganado, está o Zé Lerós. Quem eventualmente obrigou a refletir-se sobre os problemas de arbitragem, foi a arbitragem. Porque esta ação não foi uma ação individual, não foi uma ação da APAF. Foi uma ação dos árbitros, em primeiro lugar. Em colaboração com os seus conselhos de arbitragem, mistritais. Em colaboração com o Conselho de Arbitragem da Ação Cancicola. E onde a APAF deu também a sua ajuda. Portanto, talvez, nos últimos anos, pela primeira vez, toda a arbitragem, toda a estrutura da arbitragem, se juntou para fazer prevalecer e reivindicar um direito que era justo. Que é, nem mais nem menos, de que reconheçam a atividade que prestamos. Que reconheçam a função que fazemos e que temos no futebol português. E que, de alguma forma, os árbitros não querem climas de exceções. Nem a arbitragem quer. Os árbitros já pagam os seus impostos nas suas atividades. E não querem rugir a pagar os impostos. Os árbitros e a arbitragem, o que querem é que o poder político reconheça a especificidade de desempenhar a função de arbitragem. É isso que nós queremos. E foi isso que nós tínhamos tentando explicar ao poder político. E o poder político tinha dificuldades em nos ouvir. E graças a um movimento unificado a toda a estrutura da arbitragem, é importante que nós tenhamos isto de consciência. Que toda a estrutura da arbitragem colaborou neste grande movimento, que ajudou a resolver uma pequena parte do problema. O problema da fiscalidade, caros colegas, e caros dirigentes que aqui estão presentes, não está resolvido. Uma pequena parte do problema talvez esteja resolvida. Mas nós não nos satisfazemos com uma pequena parte do problema. O que nós devemos prognar é para que todo o setor da arbitragem possa ver reconhecido, quer em termos fiscais, quer em termos de segurança social, a sua especificidade. O que foi agora conseguido, através do próprio despacho conjunto, que irá vigorar a partir do dia 1 de janeiro de 2011, foi que os nossos colegas, até aos 30 anos de idade, e durante um prazo de 10 anos, possam ter acesso a uma bolsa de formação, que não pode ultrapassar por ano civil, mais que 2.095 euros em prévios de jogos. Não está ainda claro, e daí nós estamos em conversações com o Governo, a matéria que diz respeito às deslocações e às refeições. O despacho é muito claro que diz que são só os seus prémios de jogos, mas o que nós pretendemos que fique claro também é que aos árbitros não devem ser imputados descontos fiscais sobre as refeições e sobre as deslocações. Isso ainda não está muito claro. E daí nós não desistiremos de continuar a prognar junto do poder político para que essa questão seja resolvida. Mas mais do que isto, é que a arbitragem não começa aos 14 anos e acaba aos 30. A arbitragem começa aos 14 anos e muitas vezes acaba aos 70 anos. E há uma larga faixa da arbitragem daqueles nossos colegas com mais de 30 anos, árbitros, formadores, observadores, dirigentes, que não estão ainda contemplados nas funções que desempenham. E o que nós pretendemos e queremos, e iremos continuar a pulmonar nesse sentido, é que também esses árbitros, esses formadores, esses dirigentes, possam também ver reconhecidos o seu estatuto enquanto amadores de um setor do futebol que é a arbitragem. Aplausos Aplausos